E falar de uma terra sem irmão Aonde tudo é paz Que não há lugar do mal Ao mesmo desfilar Tão pura e sem irmão Mas eu não sei O dia em que virá pra mim Enquanto estou aqui Começo a pensar Que neste bom lugar Já posso desfrutar Enquanto vejo mãos unindo Multidões cantando um hino Vejo anjos celebrando É o céu que está chegando Eu posso adivinar As delícias desse lar Se eu procurar viver Como o meu Jesus viveu Em queimado Eu posso estar Pois meu viver Já coloquei nas mãos do mar Enquanto estou aqui Começo a pensar Que neste bom lugar Já posso desfrutar E quando vejo o céu que está chegando O céu é aqui O céu é aqui Se eu tomo tempo pra louvar O céu é aqui Se eu me ajoelho para orar O céu é aqui Se eu aprendi a perdoar O céu é Jesus E onde ele estiver O céu será ali Pois não existe Pois não existe céu Sem Jesus E não existe paz Sem Jesus Sem ele A riqueza do universo É sem valor Pra queimar de cristal Sem Jesus E flores que não puxam Sem Jesus Pra que viver pra sempre Sem ter a companhia de Jesus Eu volto a afirmar O céu é aqui Se é aqui Jesus Jesus está O céu é aqui Se eu tomo tempo pra louvar O céu é aqui Se eu me ajoelho para orar O céu é aqui Se eu aprendi a perdoar O céu é Jesus E onde ele estiver O céu será ali O céu é aqui O céu é aqui E onde ele estiver O céu será ali Glória a Deus Glória a Deus